Esse é um capso, e a gente vai falar do triçal do Ronaldinho Gaúcho. Se não fosse o Ronaldinho Gaúcho, eu não acreditava nessa notícia, mas sendo o Ronaldinho Gaúcho, eu tenho que acreditar. Parece que uma mulher está querendo o reconhecimento de um casamento a três, um triçal do Ronaldinho Gaúcho, e ela e uma outra mulher também. Caramba, que doideira isso daí. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por pauta já cadastrada e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, que coisa. É o que eu falo, cara. Se não fosse o Ronaldinho Gaúcho, eu ia achar estranho. Mas sendo o Ronaldinho Gaúcho, a gente consegue até imaginar o que está acontecendo aqui. Bom, pois bem, a Priscila Reis é o nome da moça. Ela entrou com ação em 2019 e disse que teve uma relação tripla, que durou seis anos. E a Justiça do Rio de Janeiro julgou improcedente essa ação dela. Ela queria o reconhecimento da união estável e fazer a partilha de bens, né? Divisão de bens aí adquiridos pelo Trisal durante esses seis anos. E aí o curioso dessa história é que eu não sei muito bem por que ela fez questão de fazer esse reconhecimento do Trisal, do casamento a três. Talvez porque o Ronaldinho Gaúcho e essa outra moça, Beatriz Alves, é a outra mulher que está aí nesse Trisal. Talvez o Ronaldinho Gaúcho e a Beatriz Alves já tenham uma relação assumida, né? Reconhecida pela Justiça, uma relação de união estável. E daí ela quer dizer que ela também fazia parte dessa união estável, era uma união estável a três. E repara como é que é complicado esse negócio, né? É o que eu falo pra vocês. Uma mudança fundamental aconteceu na Justiça brasileira no momento que o STF resolveu reconhecer o casamento homossexual, né? Ou entender o união estável homossexual conforme a Constituição. A Constituição brasileira diz claramente que o casamento é entre homem e mulher. Eu não tô fazendo um julgamento moral disso aqui não, tá? Eu, particularmente, acho que, meu amigo, se você quer casar, meu amigo, você casa com quem você quiser, a vida é sua, você faz o que você quiser. Eu sou totalmente a favor de casamento homossexual, triçal, quadriçal, enfim, faz quantos casal você quiser. Casar com cachorro, casar com árvore. Meu amigo, sendo você maior de idade, pessoas maiores de idade, plenamente capazes e coisa e tal, o que você faz da sua vida não é do meu interesse. Então, só que, qual que foi o grande problema dessa decisão do STF? Foi justamente o momento, lá em 2011, tá? Essa decisão foi de 2011, já tem mais de 10 anos essa decisão. Foi justamente uma decisão basilar, por quê? Porque tem uma coisa escrita na Constituição e o STF decidiu que o que tá escrito literalmente na Constituição não vale, que o que importa é o princípio da coisa. Embora na Constituição esteja dizendo que o casamento é entre homem e mulher, eles entenderam que não, que o princípio da igualdade diz que todo mundo é igual, então a gente entende que quando a Constituição fala A, na verdade é B. E esse é o problema, por quê? É o que eu falei na época, inclusive, eu critiquei muito essa coisa na época, eu deixei sempre claro, eu sou a favor do casamento homossexual, acho que tem que ter mesmo, tinha que ser assim. Agora, no momento que você permite que o STF leia uma coisa na Constituição e diga que é outra, porque entendeu um princípio, acabou, né? Você tá, eu até entendo que quando você tem uma lei obscura, ou quando você tem um posicionamento que não tá claro, ou tem leis que são conflitantes, isso acontece, tá? Tem coisa na Constituição que um lado diz uma coisa, outro lado diz outra e as duas coisas não se encaixam. Aí o TSE, desculpa, o STF, ele é chamado justamente a resolver esse tipo de coisa. E como é que você resolve isso? Aí sim, você usa analogia, você usa princípios, você usa regras gerais do direito, tem uma série de maneiras de você resolver esse conflito das leis ali. Agora, o que você não pode é quando a lei tá escrita uma coisa, você entender diferente daquilo por conta de um princípio, ou de uma analogia, ou de qualquer coisa assim. Esse é o problema, né? Quando começou esse entendimento aberto do STF, esse julgamento principiológico, você ficou numa situação que agora o STF entende o que ele quiser da Constituição. Não interessa o que tá escrito, não interessa o que os constituintes escreveram lá atrás, não interessa qualquer coisa que tenha tido de pressão popular ou coisa e tal, o que interessa só é a opinião do cara lá do STF. Então, ou seja, e cara, aquele negócio, por princípio, você toma qualquer decisão. É só você escolher o princípio adequado da Constituição que você chega a qualquer lugar, em qualquer lei, né? Então, esse é o grande problema. Enfim, a moça pediu o reconhecimento do trissal, parece que não apresentou motivo suficiente. O juiz da primeira instância negou o reconhecimento dessa união estável, mas muito importante deixar claro, não por ser um trissal. Se for um trissal, seria normal pra justiça reconhecer isso agora. A questão toda é que parece que a moça não apresentou evidências suficientes pra dizer que realmente havia esse arranjo, essa união estável. E um ponto que eu digo aqui é o seguinte, tecnicamente, na Constituição também tem o reconhecimento de união estável, mas a união estável é aquele negócio, aquelas duas pessoas que se unem com a intenção de formar uma família. Porque eu entendo que formar uma família significa que, em tese, a união estável é reconhecida quando há o interesse, havia pelo menos a intenção do pessoal formar uma família ali. A questão toda é o seguinte, um trissal, em tese, é contra a lei. A bigamia é proibida no Brasil, você pode ir pra cadeia por bigamia no Brasil. Então, em tese, fica um negócio complicado. Como é que você vai dizer que essa união estável tinha interesse em formar uma família e formar um casamento, sendo que eram três pessoas? Vai ter bigamia aí, vai ter gente casando com mais de uma pessoa. Enfim, é muito curioso isso daqui. Se não fosse o Ronaldinho Gaúcho, eu não estranhava. Olha só, essa mulher chegou a ganhar o direito de receber pensão alimentícia provisoriamente por dois anos. E várias coisas complicadas aqui, porque receber pensão alimentícia ex-mulher é muito raro no Brasil, porque o que se entende hoje em dia é que a mulher simplesmente arruma um emprego e trabalha, não precisa, não depende do marido mais. O que é comum no Brasil é pensão para filho. E como o filho geralmente fica com mulher, a pensão é paga à mulher, mas é para cuidar do filho. Enfim, ela chegou a ganhar a pensão alimentícia provisoriamente por dois anos, mas depois parou com isso. De qualquer forma, é isso daí, meu amigo. Se não fosse o Ronaldinho Gaúcho, eu não acreditava nessa notícia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.